Eu vou dar um nome pra esse Kendo, tá? Ele se parece com um negócio chamado Estrela Cadente, tá? Estrela Cadente, tá? É um negócio que de tempos em tempos aparece no gráfico, tá? O que que acontece quando a gente enxerga um Kendo como esse? Não no meio de uma consolidação, depois de uma forte subida, tá? Quando a gente enxerga um Kendo como esse, passa a ser mais provável, a partir do aparecimento desse Kendo, uma correção na média, passa a ser mais provável uma correção na média, tá? Do que isso aqui continuar a subir, tá? Então, como é que a gente pode se aproveitar dessa informação? É simples, tá? Digamos que eu esteja comprado, o que que eu pego? Eu pego a mínima desse Kendo e coloco meu stop uns 50 pontos abaixo, tipo aqui. Vou te dizer, 645 é uma forma de você tentar se aproveitar desse Kendo para otimizar uma saída, tá? E pra quem tá de fora? Bom, eu não sou tão fã pra quem tá começando de operar contra a tendência, mas é simples. Você vende, sem ter, pra tentar recomprar aqui na média quando o seu aqui voltar, tá? Com o seu stop acima do topo da estrela cadente. Depois, quando vocês tiverem o tempo, né? Eu queria que vocês tirassem o zoom desse gráfico de 5 minutos do índice e observassem quantos topos é possível a gente ver depois de ficar uma sombra superior muito grande. E quantos fundos é possível a gente ver depois de ficar uma sombra inferior muito grande? Vocês vão perceber, tá? Que é muito comum esse tipo de de Kendo ficar depois de uma forte alta ou depois de uma forte queda e a partir do aparecimento desses Kendo a gente ter uma correção numa região de média móvel, tá bom? E agora o que eles tiverem? Eu não sou eu? E agora o que eu sou eu? E agora o que eu sou eu? É isso aí? E agora o que eu sou eu? É isso aí? A CIDADE NO BRASIL